Tem uma teoria, tem muita teoria de estratégia no mundo, estratégia corporativa, de quem gera mais lucratividade. Tem cinco foros de porter, tem capacidades dinâmicas, tem aquela parte de Research Based View, que a gente aplica aqui com o Vril, mas tem uma chamada Transaction Cost Economy, que é a teoria do custo da transação. E o que fala essa teoria? Que quanto mais transação você tiver fora do core business da empresa, pior você performa e menor a tua lucratividade, porque você vai gastar muitas horas fazendo um negócio que não agrega tanto valor para a companhia. E é interessante, porque o teu serviço pega justamente nisso. Ele pega nessa fatia e fala, puxa, eu vou diminuir às vezes na área de compra, suprimentos, ou em empresas menores. Você pega o RH, por exemplo, você pega uma área financeira que tem que ficar comprando material de limpeza, ela vai comprar material de escritório, você tira tudo isso, onde, por exemplo, o RH vai focar mais em cuidar das pessoas, do employee branding da empresa, financeiro de gerar, análises financeiras melhor, ao invés de ficar comprando material de escritório, comprando artigo de limpeza. Exato, o nosso modelo promove uma grande desoneração de transação, de compras, de tudo aquilo que não é core para uma empresa. Pegando os projetos, quando a gente recebe um baseline de consumo de uma empresa, eles refletem muito a teoria de Pareto, quando a gente olha o que uma empresa transaciona. Aquilo que é matéria-prima, curva A, que está ligada a um processo produtivo, eles refletem 80% do spend do que o compras transaciona, mas reflete apenas 20% de itens. Está extremamente concentrado em 20% dos itens, 80% do gasto de uma empresa. Depois a gente tem lá 15% do gasto, que reflete mais uma quantidade de itens, em torno de 30%, 15 para 30%, e tem uma cauda muito longa de 50% de itens, de SKUs transacionados por uma empresa, que faz parte da curva C, que é esta desoneração que a BR Supply tem uma solução desoneradora, e que promove de forma disruptiva o atendimento a toda essa curva C de uma empresa, em que ela tem uma cauda muito longa de itens, um custo, um TCO extremamente elevado para transacionar esses itens, mas normalmente tem um spend baixo. Então por que não, seguindo essa sua lógica, por que não terceirizar, por que não desonerar especialmente os custos que estão ligados a essa, os custos indiretos que estão ligados a esse volume de compras de muitos fornecedores, formação de estoque, imobilização de capital em estoque, ocupação de espaço físico, custos intralogísticos para operar, pensando que a gente estava falando em uma farmácia, normalmente ela teria um CD, que teria que levar isso tudo para um CD, e daí fazer a separação para que isso possa ser distribuído ponto a ponto, lá para 200, 300, 2 mil farmácias. Então tem esse custo de separação, mais o custo logístico, mais um possível custo de perdas e inventários. Então todos esses custos a gente promove uma grande desoneração. É, aí que eu ia entrar, né? Porque você trouxe, cara, para para pensar, pensando numa farmácia ou num varejo e tal, de verdade eu imagino o trabalho que deve dar, você separar a quantidade de cada item que vai ponto a ponto, né? E você falou que além de oferecer todo esse serviço, muitas vezes você consegue ou você ainda oferece um valor de face pelo produto ainda melhor, pelo volume que você compra direto da indústria, é isso? Sim, nós fazendo um outro paralelo, assim, é quase como compras coletivas. É isso que eu ia perguntar, porque você... Compra de poucos, revende para muitos, né? Os nossos projetos, eles preveem reengenharias, é normal, né? Você compra determinada marca, daqui a pouco eu tenho uma concentração maior com outro fabricante e eu consigo proporcionar um preço mais competitivo na marca Y e não na marca X. Então também precisa ter um sentimento, um olhar aí importante do cliente para possíveis reengenharias nos projetos. Mas muitas marcas que o cliente transaciona, eu diria que próximo de 60% dos baselines que a gente recebe, a gente está propondo atender com a mesma marca com preços mais competitivos. Legal. E 30%, 40% são as reengenharias que a gente vai acabar inevitavelmente propondo. E também é importante, assim, quando a gente olha um projeto, a gente não está falando, assim, em ser o mais competitivo, ser o melhor do mundo em todas as linhas daquele projeto. Inevitavelmente, em alguma linha, eu vou ter um preço mais caro do que aquilo que o cliente atualmente paga. Mas o relevante, o que o cliente, o que a empresa precisa olhar, é que na última linha, né, esse projeto, ele leva vantagem, ele leva saving, ele proporciona economia para a empresa. Olhando só para preço de face. Fora TCO de tudo que é indireto que a gente já citou aqui. Assim, esse game de operação deve ser, cara, um valor realmente expressivo, né? É, não sei se posso citar aqui percentualmente, né? Os nossos projetos hoje em economia de face, eles levam pelo menos 10% de saving. Ou é um grande objetivo nosso, tá? Não vou dizer que todos, mas a gente tem hoje essa meta de pelo menos 10% de saving na face. TCO, dependendo da operação, do tipo de, do formato de operação da empresa, até 25%, 30%. Então, ele é muito relevante. Se a gente soma os dois, casa os dois, é, não vou dizer que é impossível, mas é quase impossível o cliente não virar a chavinha, né? Não migrar para o nosso modelo. Agora, nesse modelo aí, você, imagina, você tem uma meta aí de 10% no índice que você vai implantar no cliente. Talvez muita gente esteja pensando, bom, e onde a BR Supply ganha dinheiro, né? Sim. Porque se você vai pegar o mesmo item, vai dar o safe, vai passar, entre aspas, para o cliente, O modelo de vocês é pelo volume, é um percentual na transação, é no resultado? Como que vocês monetizam o negócio de vocês? Não, é pelo volume e pela estratégia de compras, né? Então, a gente tem uma estratégia de source internacional bem forte. A gente tem hoje uma relevância naquilo que é commodity, uma relevância muito expressiva no mercado nacional de venda do commodity. Por exemplo, papel A4, papel cortado, nós somos o terceiro player do Brasil. A gente só perde para os dois primeiros que são fabricantes. E nós não somos fabricantes, a gente é um distribuidor. Então, a gente tem marca própria para esse item. Sacos de lixo, a gente tem uma robustez muito grande nas categorias e nas famílias de sacos de lixo. Papéis sanitários, a gente tem marca própria e também tem uma marca referência. A gente também tem uma robustez muito grande. Copos descartáveis, PP, PS, nós somos hoje o maior comprador de copos do Brasil. Então, é essa capacidade... Isso traz volume que você compra mais barato. Exatamente. Mas como o seu modelo de negócio no cliente, se você pega numa farmácia, por exemplo, você ganha um percentual em cima do volume que ele transaciona com você? Não, não. O nosso modelo é de revenda. A gente compra, se estoca, armazena nos CDs e revende aqueles itens... Você põe uma margem em cima do item. Então, vou dar um exemplo bem idiota. E mesmo assim, ele ainda consegue o resultado. Vou dar um exemplo bem idiota. Vou dar um exemplo bem simples. Você comprou o copo descartável a R$10, você vem revender a R$11. Exatamente. É isso que a gente faz. Perfeito. Esse é o nosso modelo.